Olha, a nossa equipe foi até as ruas saber o que a população pensa sobre a nova lei de prisão provisória que nós mostramos ontem aqui no Balanço Geral. O doutor Israel de Marialva falou que é especialista na área. Vamos ver se os maringaenses são contra ou a favor. Mas o que é, Léo? Me explica melhor, eu vou explicar. A grosso modo e rapidinho. Tem mudança no Código Penal na lei aqui no Brasil. É crime tranquilinho, coisa corriqueira, foleragem, que a polícia chama na gíria dela. Não vai precisar mais ficar preso, não vai precisar mais do juízo. O próprio delegado mesmo já estipula a fiança e faz a coisa acontecer. Ou seja, menos gente presa. Isso que nós estamos questionando aqui. Vamos ver. O que o povo acha quando o cidadão comete o primeiro crime? Ou seja, ele é réu primário, ele deve ficar preso ou não? É mais ou menos isso. Coloca no ar, vamos ver. Presos de todo o país que estão detidos em regime provisório, sem condenação, poderão pedir na justiça o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Essa nova lei da prisão preventiva, assim como outras leis do sistema carcerário, chega com pontos positivos e também negativos. Mas qual será a opinião da população sobre tudo isso? Eu acho que deve ficar na prisão, porque daí ele vai cometer mais crime ainda, porque ele teve liberdade. Eu acho que eu não concordo com isso, né? Porque isso vai ficar muito mal para a população, né? Pode melhorar para a cadeia. Melhorar para a cadeia, mas para nós que estamos aqui, não. Vai aumentar o índice de criminalidade. Ele vai voltar, ele vai ir para a rua para cometer mais delitos, mais crimes. Então, eu acho isso errado. Sou contra isso. Olha, eu acho que é uma boa. Pelo menos desafoga os presídios, né? E as pessoas que têm uma pena leve, mesmo que ele pegue uma pena leve, que ele seja condenado, ele pode esperar em liberdade, né? Para desocupar os presídios para os presos mais perigosos, né? Não, eu não concordo. Eu acho que tem que ser preso a partir do momento que ele cometeu um crime, mesmo que não foi julgado ainda, tem que continuar preso, sim. Então, tem que ampliar as cadeias, a forma até porque a gente paga por isso. Então, eu acho que tem que continuar preso, sim. Eu também, eu acho que tem que continuar preso, sim. Essa é a minha modesta opinião, que não vale absolutamente nada nessa altura do campeonato. A lei já foi aprovada, sancionada pela Presidente da República, e a coisa já entrou em vigor. A verdade é essa.